Hoje à noite será realizado o segundo ciclo de webinários organizado pelo SENAC. Eu estou agora com a Nina Kátia, que é a diretora regional do SENAC aqui em Rondônia. E a gente vai saber dela como que surgiu a iniciativa do projeto. Tudo bom? Tudo bem, Davi. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E essa ideia do segundo ciclo de webinários, eu acredito que ela é bem traduzida, que o que melhor traduz essa tua pergunta é realmente o nome do nosso evento. Então, nós vamos desenvolver um evento que se chama, que tem o tema Modelo Pedagógico SENAC e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, Possibilidades e Desafios. E a ideia desse evento surgiu por conta de tudo o que nós vivemos nos reinventando agora em 2020. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, Davi, uma instituição como o SENAC, que tem assim uma missão tão grandiosa, ela precisa se reinventar o tempo inteiro e ver a melhor forma de dar efetividade à sua missão, especialmente num momento como esse que nós vivemos, que foi o momento da pandemia. Então, para vocês terem uma ideia, olha só, nós oferecemos dentro da nossa instituição o curso de técnico em enfermagem. O curso de técnico em enfermagem é um curso que ele faz um enfrentamento direto à pandemia do COVID-19. Então, para vocês terem uma ideia, nós já estávamos com esse curso em desenvolvimento e de repente aconteceu uma situação que foi o quê? A situação pandêmica. Então, quando veio a pandemia, nós tivemos que paralisar a oferta do nosso curso. Naquele momento, os nossos alunos, eles já estavam com mais de 80% dos estágios curriculares obrigatórios, completamente já estavam desenvolvidos. E aí, olha só o que foi que aconteceu, nós tivemos que aguardar que viesse uma legislação para que nós fizéssemos o adiantamento da formação dos nossos alunos e esses alunos fossem para o mercado de trabalho. Então, tudo isso, essa situação e muitas outras aconteceram agora nesse período, nesse ano de 2020, quando nós nos reinventamos completamente. Nós vamos conversar agora com a Ellen Virginia, ela que é coordenadora geral de educação profissional em Rondônia. Ellen, eu queria que você falasse para a gente quem são os responsáveis pela criação do projeto. O projeto Webinaris é um projeto grandioso. Realmente, o Departamento Regional do Senac Rondônia tomou essa iniciativa, mas é um projeto que conta com a colaboração de diversos setores do nosso regional. A título da direção regional, direção administrativa financeira, coordenação geral de educação profissional, coordenação de tecnologia de informação e várias supervisões. Qual será o horário que vai ser transmitido e quais são os dias que vão passar? Os webinários acontecerão nos dias 14, 16, 21 e 23 do sete, no horário de 19 às 21 horas, no horário local. Vai ser um evento totalmente online, muito inclusivo, então ele é destinado realmente a um público bem diverso. É um evento que está destinado também à comunidade em geral, alunos, egressos do Senac, estudantes, e vai ser transmitido através do nosso canal do YouTube, que é Senac Rondônia. As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac, que é o www.ro.senac.br. Ellen, eu fiquei sabendo que vai ter a participação de um professor no evento, e eu queria que você contasse para a gente quem é esse professor e qual a importância dele para esse evento. É realmente, em todas as quatro noites dos webinários, nós contaremos com a participação do professor Francisco Aparecido Cordão, ele que é conferencista, especialista em educação profissional, organização curricular e BNCC. O professor Francisco Aparecido Cordão, ele foi presidente do Conselho Nacional de Educação, com a atuação também nos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação de São Paulo. Muito obrigado, Ellen. Então, pessoal, só reforçando, o evento vai acontecer a partir de hoje, às 19h, e se estende até o dia 23 de julho. As imagens são de Eduardo Lima, Davi Matos, para o programa Rondônia Urgente. Obrigado.